Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, já pensou, ó, começam a abrir o vídeo com fala seus cachorros também, ou muda só o animal, porque tá foda. É, fala seus gatinhos. Fala seus gatinhos, fala seus elefantes. Só os elefoa. Quer copiar os assuntos? Beleza. Tá bom. Porra, mas copia tudo. Vou pedir pra você. A gente tem que editar demais. Vou pedir pra você, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e bota o dedo no assinamento que vai ajudar demais, tá? E se você quer mil reais pra pegar o que quiser na Food Fanatics, clica no primeiro link da descrição. Segue Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas e Food Fanatics no Instagram. Marca o amigo nos comentários e você está concorrendo e tem 10% de desconto na loja inteira com o Futirinhas 10. Começam a dar mil reais na Food Fanatics também. É, quem sabe, né? Vamos lá, vamos sonhar, sonhar é bom. Sonhar, nunca desistir. Hoje vamos falar sobre os maiores recordes da história do Cartola. Os 10 maiores. E a gente já fez isso antes. Foi o dia que o Gol Contra copiou, não é? Foi. Ah, mas o Gol Contra já passou. Já passou, mas copiou? Copiou. Mas não é o Gol Contra, não. Não. O Gol Contra é de boa. Eu só não gosto do Gabriel Zão e não gosto do Pedrão, mas eu gosto do Zânio. O Zânio é muito legal. Na verdade eu gosto dos três, né? Não, mas ele sabe. Gabriel Zão é o meu palmo do meu. Inclusive vamos falar aí do top 10 maiores pontuações da história do Cartola, tá bom? Porque bateram o recorde aí depois de anos e anos e anos do Jovem Neymar. Pois é. Vamos lá. No décimo lugar a gente tem dois caras empatados, tá? Um deles é o Acosta, em 2007, num jogo que o Náutico goleou o Botafogo por 4x1. Botafogo. O Acosta fez 32,9 pontos no Cartola. A mesma pontuação do Thiago Neves, que estava no Flamengo em 2011 e fez 5x1 no Cruzeiro nesse jogo. Sim. E fez 32,9 pontos igual o Acosta, por isso que está empatado. Acho que se não me engano os dois fizeram um hat-trick nesses dois jogos. Exatamente. Em nono lugar a gente tem o Douglas Freidrich. Em 2017 estava no Havaí e ele catou tudo numa vitória fora de casa do Havaí contra o Grêmio e pegou pênis. Eu não entendo porque o Corinthians liberou esse cara tão fácil por elogiar o Ninho Capixaba. É porque tem goleiro, o Corinthians tem goleiro, né? E nesse dia o Douglas Freidrich fez 33 pontos no Cartola. E empatado com ele nesse dia aí o Ibsen. Ibsen. Nesse dia não, né? Nessa mesma pontuação. Sim. O Ibsen que fez aquele hat-trick no Palmeiras. Sim, 2008, né? Foi 5x2 para o Flamengo e fez 33. Eu acho que ele fez um de letra nesse jogo, se não me engano. Eu acho que fez. Ele jogou... O Ibsen era bom, cara. Ele era, eu não sei. Aqui é o Santos, o Ibsen que estava bonzinho. Foi o Space Jam, roubou a bolinha do Ibsen. Sim. E aí virou um pereba. Até vir para o Santos, ele estava razoável. No Santos ele foi razoável. Mas depois, velho. Aqui, agora, em oitavo lugar temos o Menino Neymar. Você lembra desse jogo aqui? Lembro. 4x0 contra o Cruzeiro. Fora. Que aplaudiram ele? Aplaudiram ele. Mas assim, foi ironicamente, tá? Porque o Cruzeiro estava tão mal que os caras começaram a gritar o leia para o Santos. Foi em 2012, Cruzeiro 0, Santos 4. 33.4 pontos. Sim, jogou muito esse jogo mesmo. Em sétimo lugar, o Obina. Estava jogando o Palmeiras. Em 2009, o Palmeiras fez 4x0 no Goiás e fez 33.8 pontos. Bastante pontos. Obina, hein? Obina, hein? Quem diria. E em sexto lugar, temos o Ederson, não goleiro, aquele que era centroavante do Atlético Paranaense. Em 2013, inclusive, ele foi artilheiro, se eu não me engano. Não é o que foi depois do Flamengo, teve o bagulho nas bolas? Não, não. É outro, né? É outro. Ele foi artilheiro do Brasileirão, se eu não me engano, aí nesse ano de 2013. O Atlético goleou o Vasco por 5x1 e o Ederson fez 34.9 pontos. Em quinto lugar, o Ronaldinho Gaúcho Bruxo, não poderia estar de fora de uma lista. Atlético Mineiro, em 2012, fez 6x0 no Figueirense. Sim, foi aquele gol que ele fez de falta e chorou. E ele fez... Ah, porque a mãe dele, sei lá... O padrasto dele, irmão. Fez 35.1 pontos. Sim, ele fez em homenagem ao padrasto e jogou muito nesse jogo mesmo. Em quarto lugar, temos o Fred, centroavante, que em 2011 estava no Fluminense e fez um grandíssimo jogo, num grande jogo contra o Grêmio, outro 5x4. Fluminense 5, Grêmio 4 e nesse jogo o Fred fez 35.9 pontos no Cartola. Imagina se fosse o Capitão nessa época. Já pensou? Que aí dobrava. É verdade. É, ainda tem isso, né? É, é verdade. Agora tem o Capitão, né? E aí, é porque não conta no geral, né? Conta pra quem pôs o cara de Capitão. Sim, só pra quem pôs de Capitão. Em terceiro lugar, temos o Jonas, em 2010. Estava no Grêmio, jogou contra o Grêmio Prudente, que já foi Grêmio Barueri, Grêmio... Fez 4x0 e ele fez 36.4. E lembrando que o Jonas se encerrou a carreira agora. Podia ter voltado pro Brasil, né? Poderia, jogava, mas hoje nem faço. Um ou dois, né? Mas ele resolveu encerrar a carreira e encerrou como grande ídolo do Benfica. Fica a nossa pequena homenagem ao Jonas aí. E em segundo lugar, temos de novo o Neymar. Também, dessa vez em 2011. Era o atual recorde, né? Foi quebrado. Sim, foi quebrado agora. Desde 2011, mano. O Neymar fez 4 gols numa partida em 2011 entre Santos e Atlético Paranaense. Ele fez os 4 gols e fez 37.2 no Cartola. E aí, no último fim de semana, o Goiás, coitadinho, foi pro Rio de Janeiro pegar o sol. E aí, o Jesus fez o milagre, meu irmão. O milagre da multiplicação. Dos gols. Dos gols. Aí foi 6x1 pro Flamengo contra o Goiás. O Arrascateta. Sim. Fez 3 e deu 2 assistentes. Pois é. E aí, quebrou o recorde. Quebrou o recorde. O Neymar que durava desde 2011, ele fez 37.7 pontos. Sim. Bastante pontos. Sim. Mitou. E deixa aí nos comentários se você escalou o Arrascateta. Fala aí se você deixou de capitão. Quantos pontos você ganhou com ele. Pois é. E outra. A gente sempre pergunta se a gente joga cartão. Eu não gosto de jogar cartão. A gente, eu sempre começo. Sim, depois eu esqueço. Uma, duas, três rodadas eu esqueço de escalar. E aí, eu não comprei. Já fizemos até no canal. Eu não sou muito fã, não consigo gostar, tá? Mas é gosto pessoal. Tem muita gente que ganha dinheiro no Cartola. Eu até fazia os vídeos do Cartola. Sim. Até que no começo foi bem. É, depois a gente largou de mão também. Nem lembro se tem a liga do Futirinhas. Mas deve ter um monte de time do Futirinhas no Cartola agora, tá? Então, faz o cocô, curta, compartilha. É importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau. Ô, desg...